Esse aqui! Você! Você que tá assistindo! Você é corajoso? Então agora nós vamos assistir... TikToks assustadores. TikToks assustadores não assistam sozinho. Tô sozinho, né? Vocês tão com medo? Falem. Eu tô com medo. Vocês tão com medo? Eu tô com medo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Obrigado. Eita porra! Foi no banheiro, na madrugada, no hospital. Crião correndo. Qual é a família? O cara foi só fazer isso com a família Que isso, meu Deus Que isso, meu Deus Pô, isso aí Isso aí do churrasco deve ser gostoso, hein Ó, que delícia um peixinho desse Um espetinho Ó, só falta ele gritar agora Eu acho que isso é verdade, galera Strange criatura Pegada em câmera Caralho, que porra é essa Isso, meu Deus Porra Mesmo assim eu acho barata mais assustadora Uma baratinha, até o amor de Deus Isso aí não é nada Isso aí eu posso correr, posso matar Mas barata, porra Se é uma barata voar, então Eita, que isso Tá ouvindo barulho estranho até da madrugada Parece que vai ser pique, hein Isso é gravar Eu peguei isso no vídeo Eita porra Coringuei, tô sozinho, cara Pelo amor de Deus Então Tá amarrado É, a quarta parede do YouTube postou isso A investigação da criança fantasma Tá seguindo pessoas O cara tá no cemitério, né, mano O que você acha um pião? O hospital abandonado? Fala chapau! Ou cemitério? Vai Vai Qual é, chat? Ixi Molequinho, vai pedir doce Molequinho tá ali, ó Essa página é caçadores de fantasma Eu diria o... O que é, moleque? Vai tá na frente dele, sumiu, sumiu Olha, olha, olha Pô, eu não vi nada Ai, ele clareou, clareou Tem uma fumacinha ali Agora, e agora? Pô, moleque O cara tá com a visão boa, hein Se eu tivesse... Pô, se eu tivesse no cemitério desse Eu acho que eu nem enxergar o fantasma O fantasma tenta me assustar Ela ia ficar lá meia hora E ia fracassar O fantasma ia estar lá Pô, moleque Tô de meia hora Tu não enxerga Sim, eu sou miúdo Você poderia ser um skinwalker? Não, você é uma cabra, caralho Não, você é um alce Caralho, bicho É o terramido Humanoide Ataca caverna Acaba a luz logo nessas horas, né, mano Porra Caralho O que ele falou ali? Não, pera Ele entrou na caverna? Aí é loucura, meu parceiro Aí é loucura a sua parte Caralho 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 Isso é tartaruga cruzando, bicho. Isso não é bicho, não. Já viu um bolo de uma tartaruga cruzando? Ei, tá no ouvidinho. O tartaruga tá atrás dele agora. Vai, pei, pei, pei. Ah, não. Isso aí me deixou decepcionado. Faltou o bicho. Parece eu com dor de barriga. O Gollum tá tendo diarreia. Ó. Essa aqui é a Loli. Essa tartaruga é a Loli, galera. É a Loli, é a Loli. Essa tartaruga botei errada. O elevador. Elevador me cagaria, mano. Elevador. Acabei de ouvir. O que? Ainda vem com um sound effect, né? Eu me assustei com a roupa. Tô ficando cagado, hein? Eu tô ficando cagado, hein? Fala, Cuphead! Ah. Tá... Ué, chat. Ué, chat. Tentando criar um clima de terror aqui. O cara já tá errado. Olha a casa que o cara mora, mano. Pai de Vasco. Chat como sempre. Acendeu a luz. Muito bem, esperto. Cavalo. O cara acabou de acordar. Tá cansado, porra? Eita, porra. Eita, porra. Nossa, achei que era uma cara. Ih, vou olhar pra trás e deixou a porta aberta. Deixou-lhe a porta aberta. Passos na escada. Eita, é uma boneca ali. Acabou o vídeo. Quando não vai acontecer a treta, o vídeo acaba. Fica correndo pra pedir. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Esse foi, esse foi bravo. Esse foi bravo. Esse foi bravo. Abriendo a janela. Tem alguém lá embaixo, olhando ali, ó. O que? Tem um cara ali, apenas olhando para a minha janela. Nossa, tem uma bola amarela em volta dele. Isso me assusta, mano. O que ele tá fazendo? O que? A pessoa está fazendo essa câmera. Muito boa. Porra, porra. A gente tá me observando. A gente tá me observando. Porra, tem um prédio inteiro. Ele tá olhando só pra você, né? Ixi, tá atrás dela. Olha esse vestido aí. Eita, o negócio ali. O maluco é rápido, hein? A mulher vai lá encontrar ele? Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Ela tá indo lá ao encontro do homem. Tá esperando ele pelo Tinder. Oh my God, eu acho que tem alguma coisa no meu quarto. Coisa no meu quarto. Eu não sei. Eu não sei, hein? Aí é foda. Foda. Ela voltou pra casa? Se fosse eu, já ia pra longe, já. Oh my God. Pegou a faca. Foi embora de novo. Essa mulher não sabe o que faz, pô. Foi embora de novo. Uh, alegria. Caralho, caiu. A câmera na garganta. Replay. Já vi que o cara tá ali, já. O cara, stalker. Obsessivo. De novo essa linha amarela. E agora, e agora. Na floresta. A sombrinha, a sombrinha. Daqui a pouco eu vou fazer um passarinho. Pô. Miau! Isso é bom.